Olá pessoal, muito boa tarde, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Hoje nós fomos surpreendidos por um áudio em que uma juíza do Paraná dizia que nós não poderíamos mais usar, a partir do dia 16 de agosto, a bandeira nacional. O nosso símbolo maior da pátria não poderia ser utilizado. Com isso, ela mostrou que tem um lado e nós estamos oficiando o Conselho Nacional de Justiça e abordando dois tópicos. Um é da violação ao dever de imparcialidade, segundo o artigo 8 do Código de Ética da Magistratura. Em segundo lugar, a violação ao dever de imparcialidade, segundo a lei orgânica da Magistratura Nacional. Estamos pedindo para que isso seja verificado, porque nós não podemos permitir que não só os candidatos, mas também vocês, população, não possam utilizar durante tanto tempo, 45 dias, a bandeira nacional, principalmente nesse 7 de setembro, onde faremos dois anos do bicentenário. Então é importantíssimo que a gente se posicione nesse momento. Estou oficiando o CNJ e espero que em breve tenhamos uma resposta para apresentar para vocês. Um grande abraço. Obrigado.